Bom dia, ouvintes! Eu espero que você goste de ouvir as nossas histórias e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum dos programas. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Antônio Lins Ribeiro Guimarães, que foi o presidente da União Agrícola, mas que foi uma pessoa importante na Usina Santa Bárbara, que consegue dar família. Não é da família Alves, porque a família Alves depois vai sacramentar. Porque a família Alves só assume a companhia depois de 1922. E por esse terreno que pertencia, fazia parte da Fazenda São Pedro, que ela vinha toda aqui na parte da cidade e ainda chegava à Fazenda São Pedro. Naquele tempo, para se ter uma ideia, a estrada de ligação da Vila de Santa Bárbara com a Usina Santa Bárbara, que essa usina começa com o engenho do Major João Físico Reder, ou já era antes a Fazenda do Barão de Itatuí, e que em 1877 o Major Reder adquire, e que em 1883 monta o seu primeiro grande engenho, que em 1902 inaugura a sua destilaria de álcool, que a Fazenda é escolhida para ser implantada ali uma companhia, que o Major inclusive deixa, vende e sai da sociedade. Em 1913, em São Paulo, é constituída uma companhia, Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara, que assume a Fazenda São Pedro, assume o engenho do Major Reder, que ficava do outro lado, talvez ali margeando hoje a Rodovia dos Bandeirantes, e escolhe essa parte mais central ali para montar uma usina. Os franceses que são contratados, e que vêm, e que projetam, e que montam. Em 1913 começa, então, a chegada das peças, vindo de trem, vindo do navio da França, pela ferrovia, chegava até a estação da Vila Americana, depois em carros de boi, essas peças eram transportadas. Aquele primeiro pavilhão lá, que a gente chama hoje o pavilhão francês, tem as estruturas, as colunas de ferro, que foi o primeiro dos pavilhões, e que montou-se a primeira usina. Depois ela sofreu muitas outras ampliações. Mas a família Alves, Cornel Luiz Alves, Dona Carolina e o filho Roberto, só vão assumir a Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara, conhecida Usina Santa Bárbara, depois de 1922. E pelos estudos, o campo da União Agrícola, já em 1922 de maio de 1921, ele era inaugurado. Vamos voltar, então, no tempo. A União Agrícola foi criada, por volta de 1914, ali, então, aqui no teatro, Iris Teatro, ali no centro da cidade. Mas nós já tivemos uma sequência de equipes. Nós tivemos aí outras equipes, 1906, 1909, e a União Agrícola só vai ser fundada mesmo, a partir, então, de 1914. e aí, dizem que o campo ficava perto hoje, onde é o cemitério, onde é a estação hoje. Só funcionou há alguns anos, e aí, a linha férrea, que é o ramal, que sai do tronco ferroviário e que chegou até Piracicaba, em 1916, começa a terraplenagem, a Romana, porque a Companhia vai construir a nossa segunda estação, hoje, estação cultural, não é? Então, a União ficou sem local. Diz que jogou um pouquinho ali, um pouquinho onde era a Praça São Benedito, enfim, acontece que aí a Fazenda São Pedro, acertos, devem ter permitido que a União fizesse seu campo aí na parte alta da nossa cidade, no território pertencente à Companhia de Estrada de Ferro Agrícola Santa Bárbara, conhecida usina. Então, não era a família Alves, era dentro da Fazenda São Pedro, permitido. É provável que a família Alves, Belani, JJ Belani, conta isso muitas vezes, e esses assuntos eu deixo até para o Belani, e que vai se sacramentar a doação desse terreno pela família Alves, mais os primeiros contatos para que o campo fosse construído lá, se ele foi inaugurado em maio de 1921, foi antes da chegada da família Alves, portanto, membros, a diretoria da companhia, notem sempre que eu falo Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara, porque para ter uma usina tinha que ter uma ferrovia para buscar os trens, pegar cana nos canaviais do Santo Antônio, da Jamaica, da São Luís, enfim, areia branca, então, essas linhas férreas, e depois chegou, inclusive, passando em frente à estação, porque o trenzinho da usina levava, e tinha um galpão coberto em que passava-se do trem, dos vagões da usina para os vagões da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, enfim, hoje, inclusive, o leito da antiga ferrovia virou a avenida Tiradentes, se eu não me engano, por volta de 1975, o prefeito Torinho consegue, João Almeida, a doação do antigo leito da ferrovia para virar uma avenida. Então, grande parte desse território pertencia à fazenda São Pedro. tem aí a Vila Alves, terra-terreno que a família Alves vai lotear. Nós vamos ter depois a doação em 1956, 1955, para que o prefeito Emílio Rome pudesse construir a escola Emílio Rome. A família Alves vai doar terra. Nós vamos ter o Emílio Rome, a indústria de Rome comprando também uma grande faixa de terra que é hoje a Fundação Rome, Terra de Siena, Framboiã, Jardim Alfa, quase. É uma grande faixa que a Rome adquiriu da usina da Companhia do Estado de Terra e Agrícola de Santa Bárbara esse terreno para trazer aqui uma Citroën. E a Rome chegou a anunciar no jornal que tinha conseguido trazer uma indústria automobilística para o Brasil e seria aqui em Santa Bárbara. Chegou a comprar o terreno. Acontece que a empresa anunciada como Citroën Rome acabou depois, como diz o ditado, roendo a corda e não querendo. Quando chegaram em Santa Bárbara, não tinha hospital, não tinha condições. Na época tudo era meio precário, a empresa resolveu não vir para cá. Mas tem mais um tento para o Emílio Rome que tentou trazer até uma grande indústria e Santa Bárbara seria uma outra, seria o berço mesmo da indústria automobilística com a criação do Rome Zeta, mas com depois a vinda de uma indústria automobilística, Citroën, seria construída aqui em Santa Bárbara. Chegou até a recrutar pelo Jornal do Oeste funcionários. Imaginem vocês quanta história nós temos. Então voltando à usina, foi sendo recuado e a avenida, como eu falei, foi aberta só no tempo do Emílio Rome, que era nos anos 50. Era uma estrada já aberta no início dos anos 50, começou a se formar uma rua. Depois, Emílio Rome transforma em avenida e começa a asfaltar. Esse asfalto vai ser o Benedito da Costa Machado que vai terminar. mas Emílio Rome começa o progresso aqui em cima construindo em terreno doado pela usina o que é hoje o ginásio que seria conhecido, ficou conhecido como ginásio Emílio Rome, escola estadual de primeira e segunda aula na escola de Emílio Rome. Mas a avenida é bem depois, mas antes era a rua 13, a rua 13 era a estrada que ligava a vila com a usina. Se vocês notarem, quando chega na União, a rua 13 dá naquela flamboyã ali no fundo da prefeitura, nos fundos, e é aquela alameda dos flamboyãs. A rua 13 que era a estrada de ligação dentro ali da fazenda São Pedro. E aí a fazenda São Pedro consta na história tinha uma porteira ainda ali na rua 13, viu? Depois que a usina foi doando terras para o campo do União, para o ginásio, vendeu para Rome, depois praticamente doou para o Esporte Clube Barbarense, vendeu barato, e assim a usina foi perdendo o terreno. Depois a própria usina vai lotear mais, vai fazer ali o Primavera, aquela parte, a usina mesmo é que vai providenciar loteamento. Mas esse foi um pouquinho da história da ocupação do território da fazenda São Pedro, que pertenceu ao Barão de Tatuí, ao Major João Federico Reder, a Companhia de Estrada de Ferro Agrícola Santa Bárbara, para a família Alves, depois para a família Ometo, e depois, agora, depois em 95, quando fecha a usina, foi agora loteado pela HB e outras. Então, pouquinho da história da fazenda São Pedro. Por hoje é só e até o próximo programa. Tchau,